O sorteio da ação Entre Amigos da Festa de São Pedro foi realizado na frente do público com a participação da comunidade e ajuda de crianças com a coordenação do Parco Frei Evandro. Um a um os prêmios foram sorteados e os ganhadores foram décimo prêmio Itacir Luiz Bernardi Forno Elétrico nono prêmio Sindicomércio Fritadeira Elétrica oitavo prêmio Clarice Simeonato Fogão a Gás sétimo prêmio Rosalina Bonetti Lavadora de Roupas sexto prêmio Osnibose Geladeira quinto prêmio Alice Frestupa Ar Condicionado quarto prêmio Vitor Rodrigueiro TV 50 polegadas terceiro prêmio Carolina Estrens TV 65 polegadas segundo prêmio Olívio Malaguti Quadriciclo primeiro prêmio Isa Carnela Cardoso Uma Motobis o coordenador da festa de São Pedro fez uma avaliação da festa em 2024 foi um sucesso total você pode ver aí e surpreendeu também o resultado dessa festa foi assim uma maravilha lotado o pavilhão lotado todas as noites né o pessoal colaborou bastante a a a a sempre sempre lotado sem sem espaço para para mais renta e aí e aí e aí e aí